Bora! Lava a roupa! Uhul! Isso é maluco, é? Uau, garoto! Ficou que grave, zolta a lã na veia! Que merda, hein? Que merda, hein? Caramba, vamos ver. O que a gente tá mandando pra mais lá da praia? Minha mãe é uma nocilona, né? Ela falou que ela não assistiu a seus vídeos porque isso aí... Já começamos, mano, com uma crítica. A mãe do Dé não assiste nossos vídeos. Tá vendo, dona Cleusa? Gostaram da senhora. Salve, salve, tá piscando, tá gravando? Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do canal Smoke Drive. A nossa vida! Chegamos a 2020, mano. Como passou rápido, temos aí três anos de Smoke Drive de pura evolução. Evolução do canal, evolução de uma galera que trabalha com Smoke Drive, evolução de tudo que está à volta da Smoke Drive. Caralho, o maluco é brabo. Então, no começo desse vídeo, essa apresentação, eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte disso. Dando os pilotos do Stock Racer, na audições, Alumincarelli, Dolfo Toretto, Everson Menezes, Tim Daniel Pérez, Rodrigo Evaldo, Rafael Alves. Muito obrigado por toda essa parceria aí. Então, volte comigo pra fazer os vídeos irados que vocês gostam. É dia 6 de janeiro de 2020. Acaba as férias do canal Smoke Drive. Acaba as férias da garagem. 19,68 e amanhã a gente volta para a oficina garagem. E prepare-se, que vai ter vídeo. Você manda vídeo novo lá no Facebook da garagem. Espero que vocês curtam também. Fechou? Ah, qualquer novidade pra vocês. Eu me mudei. Eu tô numa casa bem legal. Foi uma coisa que eu sonhei a vida inteira. Era ir pra uma casa legal. Já falei demais. É isso. Espero que vocês gostem. Mais um dia de vlog. Hoje tem a volta da garagem. Depois da volta da garagem, eu vou apresentar a casa nova pra vocês. Além de apresentar a casa nova, eu vou levar vocês lá pro Jiu Jitsu. Vocês vão ter uma aula de porrada, mano. Porrada. Mentira. Vocês vão ter uma aula de porrada. Amanhã. Fechou? Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa aquele like maneiro. E segue o vídeo. Tum, tum, tum. Temporada 2020. Papala 150. Old Stock Race. Aguarde que esse ano a gente tá pesado. No Smokey Tribes. Tamo junto. Salve, salve. A galera tá piscando, tá gravando. Sejam todos bem-vindos a mais um dia. Falei pra vocês que ia gravar a volta da garagem. Eu vou gravar um pouquinho da volta da garagem. Voltando de férias. Mas é o segundo dia de trabalho e graças a Deus já temos esse Mini Cooper pra fazer. E esse Golzinho 16 pra fazer. E ainda chegou uma Santa Fé que foi embora. Que volta daqui a pouco pra trocar pastilha. Graças a Deus. Voltamos com o pé direito. E vamos que vamos. Eu vou mostrar um pouquinho da oficina como é que tá pra vocês nessa volta de férias maneiras. Já temos mais um integrante aqui na garagem 1968. Temos um novo integrante. A gente terminou a parte de moto também. O Nicolau já foi até buscar uma moto. Vou mostrar pra vocês. Ó o Marquinho Monço. Nosso novo integrante da garagem. Ele que faz os projetos especiais. E começou pelo Opala do Fernando. Tá aqui a todo vapor. Por favor. O Maikson. Maik. O Maik sempre trabalhando muito. Mentira. Ele só trabalha quando eu gravo pra disfarçar. É verdade tio. É verdade. Eu trabalho pra caramba. Mentira. Mentira. Não trabalha. E aqui o Nicolau já tá todo vapor na nossa oficina de moto. Muito maneiro. Tá fazendo essa CB1000. É. Ô Maik. Essa CB1000 é uma Hornet também? É. É uma Hornet. CB1000. Mas por que que não tem Hornet em nenhum lugar dela? É uma CB1000. Então. Então não é uma Hornet. É uma CB1000. É uma CB1000. Não é uma Hornet. CB1000. Falei? Não é uma CB1000. Não é uma Hornet. A Hornet tem esse farol embaixo também. Redondinho. Nossa. Tô louco. Do Power Ranger. Tipo bem minha. Hahaha. É tipo bem minha. Hahaha. Eita porra. Isso é uma nave em. Agora é a hora daquele velho review que vocês adoram. Que maneiro vocês fazer. Que maneiro vocês fazer. É essa coisa. É essa coisa. Sabe? É essa coisa. É essa coisa que vocês acham. É essa coisa. É dessa coisa. É essa coisa. É isso que vocês acham. Vamos que vamos é o seguinte, eu ia gravar hoje lá na garagem, foi o primeiro dia após a volta de férias, mas não deu pra gravar porque foi uma correria tremenda, tive que correr pra um lado e pro outro pra resolver tudo. Mas já tá tudo ok e amanhã tem vídeo da garagem, como eu prometi, eu vou estar apresentando um pouco da nossa nova casa da Smoke Drive e eu tô mega feliz com ela, daqui a pouco a gente vai lá pro The Brothers, tatame da The Brothers, que lá é só porrada, fechou? Aqui a gente tem o bugalô que foi resgatado da rua há pouco tempo, ó, 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 é louco, o cachorro é um artista, temos a neguinha, que a Kaysara veio direto da praia, e temos a neguinha aqui, ó, mundo animal. E vamos que vamos, vou apresentar pra vocês, não era pra ter essa bagunça aqui, parece merda, ó, não é cocô. Aqui era meu tapete, que eu adorava, e eles comeram, certeza que foi ele, foi você que comeu. Cachorros comem, ó, a cama deles, pneu da Stock Car, revestido com Kindy Size. Quando um se mexe, o outro não sente. Aqui é a frente da house, vai até lá no fundo, ó, é top e top, top. Essa aqui vai ser a moto mais rápida de 2020. Aqui é um corredor lateral, que vai até lá no fundão, lá no fundão, que é a lavanderia. E aqui é a nossa frente muito louca. Aqui eu vou, aqui tem umas orquídeas que eu plantei, ó. Vamos lá, vamos continuar. Aqui é a garagem, como vocês podem ver. Garage top e top da Smoke, pra pôr os Smoke carros. Sai da cidade de casa. Aqui a gente tem mais um fundo, buscão do patrão. Dá pra vender, a gente tem o carro do André, que tá lá na praia, né, bonitão. Não voltou de férias ainda, volta só amanhã. Smoke, Smoke, Driver. Esse aqui foi um dos carros mais legais que eu já andei. Com certeza, gravei. Tem uma cena dele aí. Tá piscando, tá gravando. Carros e Amigos do Bertioga, tá legal. Passatinha a parte de trás, que é toda a lavanderia. Agora vamos pra dentro da casa. Vou mostrar dentro da casa pra vocês. E aí, Nequinha? Mas é muito lindo essa. Aqui é a sala, tá sem luz ainda, porque o céu, vamos ver. Na velha vocês estão vendo, tá escuro, né, tá dark. Fora, fora, fora. Vai, fora. Negão, fora. Não gosto de cachorro dentro de casa. Eu amo cachorro, mas eu vou dentro de casa. Fiquem fora, vocês já fazem uma bagunça que vocês fizeram aí. Aqui. Aqui é a sala. Na verdade, também é um centro de treinamento da The Brothers. Aqui sai muita porrada, muita porrada nessa sala. Aqui a gente tem um mini depósito. E é isso, galera. Se vocês gostaram dessa primeira parte desse vídeo, já deixa aquele like. De maneira, esse vídeo foi dividido em duas partes, porque ele ficou imenso. Então, na segunda parte desse vídeo, tem o final da casa e tem um pouco do tatame da The Brothers, fechou? E é isso, tamo que junto, vamo que vamo. É a temporada 2020 da Smokey Drive. Espero que todos vocês gostem. E é nóis. Falar primeiro você. Vou falar o quê? Olha, já sei, primeiro. Oi, pessoal. Não pode machatar a natureza. Vem. Não pode machatar a natureza. Se não caber o lixo, joga em outras lixinhas. E também não pode jogar lixo nos matos, na natureza. E também nem nos bichos. Tchau. Queijo ano novo. Pai, você é isso também. Muito bom, hein? Não, fala ainda. Fala mais coisas. O quê que eu quero te falar? Vai, já tá gravando. Tá gravando? Tá piscando? Sim.